Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2014 para o primeiro semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova multidisciplinar. A questão diz assim, em relação ao cartum apresentado, Colombo, surpreso com a dor causada pela queda do coco em sua cabeça, decidiu levantar o fruto do chão com a mão esquerda e equilibrou-o estaticamente por alguns instantes com o braço na posição vertical e o antebraço na horizontal. Desse modo, estimou a massa do coco em 1 kg. Usando o desenho como referência, considere R a força peso do coco e F a força exercida pelo bíceps sobre o osso rádio no ponto P. Desconsiderando o peso do antebraço, podemos afirmar que o módulo dessa força F é, em newtons, igual a... E aí o problema mandou a gente lembrar aqui que o somatório das forças que atuam no sistema é igual a zero. Então, a gente sabe que o somatório das forças tem que ser igual a zero para que eu tenha o equilíbrio. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu posso dizer que o momento das forças que atuam no coco tem que ser igual ao momento da força do bíceps, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, peso do coco vezes a distância é igual à força que ele está fazendo vezes a distância. Como ele deu todas as distâncias até o polo, a gente pode dizer que peso a gente sabe que é igual à massa vezes a gravidade. Então, vai ficar assim, ó, para o coco vai ficar mgd é igual à força vezes a distância. Então, a massa do coco, ele disse que é 1. Ó, a massa do coco é 1. Gravidade é 10 e a distância do cotovelo até onde ele está segurando o coco é de 30 centímetros. Isso é igual à força, que é o que a gente sabe, vezes a distância do polo até o bíceps, que é de 5 centímetros. A gente não precisa fazer a conversão para metro, porque como eu tenho centímetro aqui e centímetro aqui, elas se cancelam, beleza? Então, eu sei que a força vai ser, aqui vai dar 300 divididos por 5. 300 divididos por 5 vai me dar 60 newtons. 60 newtons é a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. 60 newtons é a letra E, beleza? 80님, 60 newtons é a letra E, beleza?